A realização desta atividade laboratorial pretende responder à seguinte questão. Como se relaciona a variação de energia cinética do centro de massa do veículo com a distância percorrida sobre a rampa? Para estabelecer a relação entre a variação de energia cinética e a distância percorrida num plano inclinado, precisamos do seguinte material. Plano inclinado com fita métrica incorporada, suportes universais, célula fotoelétrica, cronómetro digital, carrinho com tira opaca estreita na parte superior e balança. Analisar as escalas dos instrumentos para a medição da velocidade e a escala da balança digital. Registar as respectivas incertezas absolutas de leitura na tabela. Medir o comprimento da tira do carrinho. Medir a massa do carrinho. Inclinar o plano com a ajuda de um suporte. Prender a célula fotoelétrica no outro suporte e ligar ao cronómetro digital. A célula fotoelétrica deve ser colocada perpendicularmente à direção do movimento do carrinho. Posicionar a célula no ponto onde se pretende medir a velocidade. Colocar o carrinho numa posição distanciada da célula, por exemplo, A. Esta será a primeira distância percorrida. Largar o carrinho e ler o intervalo de tempo no cronómetro. Repetir o procedimento mais duas vezes, para a mesma distância percorrida. Repetir o procedimento para mais quatro distâncias diferentes. Por exemplo, colocar o carrinho na posição B e, posteriormente, na posição C.